Percebam que na vida a gente não coloca Deus em primeiro lugar E o que é que diz a palavra? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça Que tudo mais lhe será acrescentado Quando você busca primeiro o reino de Deus Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida Tudo vem por acréscimo É preciso decorar as coisas de Deus Para colocar em prática Porque quando você decora A hora que você precisa você coloca em prática Eu acabei de falar para o Kevinho Toca aqui a gaivota pantaneira que você já decorou Ele já tocou Quando alguém pediu, quando ele precisou ele já estava de cor É preciso ter de cor na sua vida os mandamentos da lei de Deus Para que no momento em que você precise desse mandamento Você coloque em prática Eu acabei de falar com você Eu acabei de falar com você